Com a falta de vagas disponíveis e ausência de experiência, os jovens acabam tendo dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Leonardo Figueiredo tem 18 anos e está em busca de uma oportunidade de trabalho há três meses. Eu não tenho experiência, então acho que a vontade de aprender e de querer estar lá ajuda um pouco para conseguir evoluir e conseguir mesmo uma taga. O professor e mestre Paulo Henrique da Costa Sodré é especializado em recursos humanos e explica que sem a experiência, a atitude do jovem é fundamental para entrar no mercado de trabalho. Um jovem, quando ele não tem uma experiência, uma vivência praticamente de trabalho, o importante é ele trabalhar muito bem o seu lado comportamental. A sua forma de agir, de se colocar no ambiente, ser um proativo, se antecipar algumas situações na própria demonstração de interesse pela vaga. Para Maria Tereza de Moura, coordenadora técnica do Balcão de Emprego, é de extrema importância a qualificação profissional para o jovem. Faz toda a diferença, porque se a empresa pega um currículo de um jovem qualificado, que faz curso, que procura se qualificar, já é um diferencial do adolescente que faz o ensino fundamental e mede e para por ali. Então vai fazer realmente toda a diferença. O Balcão de Empregos da cidade fica localizado no piso superior da Rodoviária Velha e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 15 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho